Ei! Boa! Quebradeira Brasil! Vamo Juntos! E aí Não é que mudei a ter seu sonho vacilão Ah, febradeira Brasil! Vem que tá gostoso! Atenção! Vibrenço! Estilo leque! Viva cheia do Camarim! Você não tem portal para estar remunho! clerk playful e Alex recibido! Hello gentleman! above the construção iffs' iam Escrevi to! Listen to! Listen to you Listen to you Follow your life Welcome Welcome Transcrição e Legendas Pedro Negri